Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série aqui do canal AgroBrasil que a gente vai falar sobre adubação foliar especificamente. Então vão ser várias aulas tratando desse tema. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, acompanha também até o final a nossa série porque tem bastante conteúdo para ajudar você, seja produtor rural, seja técnico, seja estudante de agronomia. A gente vai falar sobre os principais pontos com relação a coisas práticas também do que a gente recomenda aqui na nossa consultoria, do que dá mais resultado para a gente também para você fazer a sua avaliação e conseguir tomar a decisão aí na sua área ou na sua região de atuação. Muito bem, nessa nossa primeira aula a gente vai falar sobre o que é adubação foliar e para que serve. Beleza pessoal? Só lembrando que então vão ser uma série de aulas, a gente colocou que serão oito aulas especificamente. Hoje nós vamos começar falando sobre o que é adubação foliar e para que ela serve. Depois a gente vai falar como que ocorre a absorção via foliar, os tipos de fertilizantes utilizados na aplicação foliar, as situações que podemos posicionar um foliar de maneira mais eficaz, o cálculo da dose de fertilizante foliar, como que a gente pode fazer análise foliar como ferramenta para tomada também de decisão e as situações que a adubação foliar vai acabar funcionando bem, vai acabar compensando aí para o teu caso. E aula número oito, como calcular o custo-benefício da adubação foliar. Então serão uma série de aulas aqui bem completas, acompanhe até o final porque tem bastante conteúdo mesmo. Então é o seguinte, alguns recados importantes aí para vocês. As novas aulas, elas serão liberadas nos domingos, como a gente faz aqui comumente no canal Agro Brasil, as séries são posicionadas aos domingos, tá? Então geralmente às 19 horas. Se você puder, assista no dia que sair uma nova aula, porque se você comentar aqui e tiver alguma dúvida, a gente consegue responder. Se passar mais tempo, a gente pode responder ainda, mas como são muitos vídeos, né, muitas perguntas, acaba demorando mais. Então dê preferência para assistir no dia da estreia, que é domingo às 19 horas. Uma outra coisa, o material em PDF será enviado no grupo do WhatsApp. Que grupo de WhatsApp é esse, professor, que eu não sei? Aqui abaixo tem um link, você cadastra o seu e-mail, entra no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Não é para conversar, ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, videozinho, não. É só para a gente avisar de novas aulas, novos vídeos aqui do canal Agro Brasil e também recados para vocês. Então entre aí no grupo do WhatsApp e a gente manda. Se você já entrou, está lá nos grupos de conteúdos, pode ficar tranquilo, vai ir para lá esse material em PDF. Também busque assistir a aula no dia do lançamento e compartilhe essa série com amigos, com colegas que podem se interessar por esse tema. Assim você nos ajuda bastante também a crescer o canal. Então pega o link aqui abaixo, tem um botãozinho compartilhar. Copia o link, manda lá no grupo da faculdade, de produtor, enfim, para o pessoal acompanhar aqui. Antes da gente começar, eu gostaria só de dar um recado para vocês, porque eu sei que esse tema de adubação foliar é um pouco polêmico. Então tem gente que é super a favor e gente que é super contra, já tem uma opinião formada sobre isso. Ah, não tem que aplicar, não tem que aplicar. Tente tirar essas preconcepções para a gente fazer uma série legal aqui para vocês, certo? Se surgir alguma coisa nova, comenta aqui abaixo, fica à vontade para comentar. Mas tenta limpar o máximo possível atualmente de preconcepções que você já tenha com relação à adubação foliar. A gente utiliza, funciona muito bem, mas são casos específicos e com posicionamentos específicos. Uma coisa que eu sempre falo quando me pedem opinião sobre fertilizantes foliares, é o seguinte, tem muitos excelentes produtos no mercado, mas também tem muitos produtos que são mal posicionados. Posicionando mal um produto, eu não vou ter resultado. Não tendo resultado, aquele produto fica mal falado. Não quer dizer que aquele produto especificamente não funcione ou não dê resultado, mas é que ele foi posicionado numa cultura incorreta ou num momento incorreto e por isso não teve um resultado legal ou um resultado esperado. Beleza, pessoal? Então vamos começar aí? Vamos começar falando sobre o que é adubação foliar, uma definição da Embrapa. A adubação foliar é uma técnica utilizada para fornecer nutrientes às plantas envolvendo a assimilação de nutrientes pelas folhas, não sendo considerada substituta da adubação convencional pelo solo, que envolve a assimilação de nutrientes pelas raízes, já que as quantidades de nutrientes normalmente envolvidas na produção de um cultivo são muito superiores às quantidades de nutrientes que poderiam ser absorvidas pelas folhas. Seguinte, o que quer dizer com isso? A adubação foliar não substitui de nenhuma maneira a adubação via solo, mas pontualmente eu posso fazer uma adubação foliar. Principalmente com macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio é mais complicado, não dá para você fazer. Se a gente fizer as contas da capacidade de absorção pela área foliar, você vai ver que é impossível suprir esses elementos via folha. Eu posso utilizar um nitrogênio, um potássio, um fósforo? Pode, via foliar? Pode. Mas agora, não é com o objetivo de nutrição direta, porque se você for ver aí a concentração de nitrogênio na matéria seca de algumas culturas, é de 2%, 3%. Então se a gente for ver aí uma lavoura que produz muito por hectare, é impossível fazer via foliar. Você teria que aplicar praticamente fertilizante todo dia via foliar. Então assim, pode ser que a folha fique mais verde, mas não quer dizer que necessariamente vai produzir mais. mas sim, eu posso utilizar um nitrogênio para recuperação de eventos de estresse, eu posso utilizar um fósforo também, mas isso a gente vai tratar mais para frente aqui na nossa série, por isso que é importante que você assista também até o final. Diferenciando a adubação. A adubação foliar ocorre quando os adubos são aplicados com o objetivo de serem absorvidos pelas folhas. Não confunda adubos líquidos, fertirrigação, hidroponia, adubo diluído em água para aplicar no solo, com micronutrientes e outras situações. Quer dizer que vão ser produtos diferentes? Não. Pode ser que eu tenha o mesmo produto que é utilizado na fertirrigação, que eu possa fazer uma adubação foliar, ou eu possa fazer um adubo diluído em água para aplicar junto com o herbicida no momento da dessecação. Pode ser o mesmo produto, como é o caso de um sal solúvel, que a gente vai falar em aulas seguintes o que é. Só que a prática de adubação foliar é especificamente pensado em colocar nutrientes nas folhas. Pode ser o mesmo produto para uma hidroponia, uma fertirrigação. É claro que hoje em dia tem diferentes produtos, não é tudo igual um sal solúvel, um produto foliar quelatizado, são bem diferentes, mas podem ser o mesmo. Só que são práticas diferentes. A prática da adubação foliar é pensando especificamente na área que a planta tem de folha. Primeiro, a gente tem que falar também sobre mobilidade de nutrientes. Dentro da planta, de diferentes nutrientes, tem uma mobilidade também que é diferenciada, certo? Então, nós temos aqueles de mobilidade alta. O que é um nutriente de mobilidade alta? É aquele que eu vou ter sintomas de deficiência nas folhas mais velhas. Então, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio, eu vou ter os sintomas de deficiência. E aqui está a soja, só que pode ser outra cultura. Pode ser milho, pode ser feijão, trigo, pode ser tomate, qualquer cultura agrícola, porque ele tem uma alta mobilidade dentro da planta. O que acontece? Isso eu quero que vocês gravem. Por que um nutriente que tem uma mobilidade alta dentro da planta vai aparecer os sintomas nas folhas mais velhas? Porque é o seguinte, a planta está crescendo, está se desenvolvendo, está emitindo novas folhas, novos trifólios, e aí ela dá um sinal. Olha, eu preciso de nitrogênio aqui, eu preciso de fósforo, eu preciso de potássio. E aí a planta vai mobilizar muito desse nitrogênio, fósforo e potássio que está nessas folhas mais velhas para a região de crescimento. Então, esse fósforo, potássio, nitrogênio, o que vai acontecer? Como eu não tenho uma quantidade suficiente no solo, vai aparecer os sintomas de deficiência aqui nessas folhas mais velhas, porque boa parte desses nutrientes foi mobilizado para a região de crescimento. Ao contrário, nutrientes de baixa mobilidade dentro da planta, os sintomas vão aparecer nas folhas mais jovens. Se ele tem baixa mobilidade, quando a planta sinaliza que está faltando aquele elemento, não dá tempo de mobilizar das regiões mais velhas, certo? Então, vai aparecer principalmente nas folhas mais jovens. Destacam-se aqui, é o caso do cálcio, do enxofre, do boro, do cobre, do ferro, do manganês e também do zinco. Então, os sintomas vão aparecer aqui nas folhas mais jovens, tá? Isso é importante para a gente entender e identificar também o que é deficiência nutricional, de quais elementos. Eu sei que é um pouco complicado, às vezes, a campo, você diferenciar, principalmente para o pessoal mais jovem, o pessoal que não tem tanta experiência com relação à identificação visual de deficiência nutricional. Muitas vezes, os agrônomos, a gente vai a campo, já tem anos de experiência e mesmo assim é um pouco complicado porque se combina com doenças, tem um sintoma um pouco difuso que a gente não consegue entender. Então, nós podemos utilizar outras ferramentas para tomar decisão. É o caso da análise de solo, é o caso da análise foliar, é o caso de sintomas típicos para aquela cultura. Vou citar um caso aqui, tomate. Tomate, eu tenho vários sintomas de deficiência de cálcio, é mais comum ocorrer. De boro também. De zinco pode ocorrer com uma certa frequência. A cultura do milho, de nitrogênio, de potássio, vai ocorrer com maior frequência. Então, eu já começo a olhar para aquela cultura. Opa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. Também, eu sabendo identificar e tendo essa noção do que é macro, do que é micro, se está nas folhas mais jovens, folhas mais velhas, eu consigo pensar em uma solução. E uma dessas soluções pode ser a adubação via foliar, como a gente vai falar aqui. Quando que se faz, então, a adubação foliar? Quando que a gente posiciona, principalmente, aqui na nossa consultoria, como vocês sabem, a gente atende produtores aqui em condução completa de lavoura, principalmente na área de grãos, milho, soja, feijão, e em área de fertilidade em outras culturas. Então, tomate, alface, café, manga, em fertilidade. A gente tem uma especialidade aqui dentro da nossa consultoria, em fertilidade e adubação. Quando que a gente posiciona esses produtos? Um tempo atrás, a gente estava posicionando bem menos, mas a gente viu que dá resultado em muitas situações. Então, a gente elencou aqui para vocês, quando que a gente recomenda? Primeiro, adubação pontual com micronutrientes. Então, vamos supor lá, você pegou um tomate enxertado de alta produtividade para produzir mais de 100 toneladas por hectare. Você pega a tua análise de solo, tem um boro, por exemplo, 0,2 miligramas, você tem um zinco muito baixo também. Aí sim, é muito mais importante. Muitas vezes você pode também colocar micronutrientes no suco, na cova, na linha de plantio, mas também de maneira preventiva lá na frente, pensando já na alta produtividade daquela tua lavoura e pensando também que aquele elemento está baixo na tua análise de solo, fazer uma pulverização próximo do momento ali do florescimento, que a planta vai ter uma maior demanda, uma maior demanda por aquele elemento. Então, a gente, a planta tem bastante área foliar para absorver boro, para absorver zinco ou cálcio, tem bastante área foliar e chegou numa época de maior demanda. Não adianta eu colocar lá, pulverizar, logo depois do transplantio das mudas, duas semanas depois, quando eu vou fazer a montoa do tomate. Não faz sentido. A planta tem pouca área foliar e não está absorvendo, não está necessitando muito daquele elemento. Então, é um posicionamento errado se eu fizer dessa maneira. Outra coisa, corrigir deficiências pontuais quando não é possível de outra forma. Então, assim, eu posso apagar fogo se aparecer um sintoma de deficiência, aplicar um foliar? Pode. Não é o ideal? Não é o ideal, tá? Eu gosto mais de trabalhar de uma maneira preventiva, tanto via solo quanto via foliar, mas também você pode fazer uma pulverização para corrigir uma eventual deficiência. Porque, como vocês viram na série anterior sobre os nutrientes, quando a planta apresenta sintoma de deficiência via foliar, já houve uma série de desordens fisiológicas dentro da planta, que culminaram na apresentação de um sintoma de deficiência. Então, assim, provavelmente você já vai comprometer ou o desenvolvimento da planta, ou a produtividade daquela tua lavoura, quando aparece o sintoma de deficiência. Aplicação em época de maior requerimento. Tem uma coisa aqui, na parte de fertilidade, que a gente chama de marcha de absorção de nutrientes. Cada cultura tem uma necessidade de determinados elementos em uma época específica. Geralmente, culmina ali no período de florescimento, enchimento dos frutos, enchimento das vagens, é o momento que a planta mais precisa. Então, eu posso posicionar um elemento que eu esteja querendo aplicar nessa época. A adubação de forma indireta com outro objetivo, que não seja diretamente a nutrição da planta. Pode ter outro objetivo? Pode, a gente vai ver em aulas de sequência. Pode ser, inclusive, recuperação de eventos de estresse, como granizo, como períodos de seca, ataque de pragas, ataque de doenças. Pode ser melhoria do aspecto visual, deixar uma lavoura mais verde, ter um produto mais verde para ser comercializado no mercado. Então, sim, a adubação foliar também tem outros objetivos, além apenas do suprimento de nutrientes para aquela planta. Vamos lá, pessoal. Então, a adubação foliar pode ser utilizada em alguns casos, e a gente deve saber também quais são esses casos. Vamos supor aqui um exemplo, é que você precisa fazer uma adubação de boro na fase de floração de uma cultura sensível ao nutriente, o maracujá. Então, vai responder, eu vou ter um resultado benéfico. Então, o boro, ele é um micronutriente, chamado o macro dos micronutrientes, inclusive é classificado dessa maneira. Ele tem uma série de funções, funções estruturais, formação do tubo polínico, ele é importante para o desenvolvimento da planta, ele é importante, inclusive, para o pegamento de flores, para ter mais frutos e etc. Então, em muitos casos, a gente acaba posicionando esse elemento via foliar. Outro exemplo aqui, precisa aplicar doses de micronutrientes muito pequenas. Então, meio quilo por hectare, um quilo por hectare, dois quilos por hectare de zinco e de boro, fica um pouco complicado via solo. Então, às vezes, você vai pegar lá um manual de adubação, um boletim técnico da cultura, que diz o seguinte, acima de 10 toneladas por hectare de milho, que você deve aplicar de 1 a 2 quilos por hectare de zinco e 1 quilo de boro. Acaba, muitas vezes, sendo complicado você aplicar uma dose tão baixa via solo. Então, a gente acaba posicionando esses produtos lá em V2, V3, em alguns casos, é melhor aplicar em V5, que tem uma área foliar um pouco maior, ou V4, por aí, já aproveitando uma pulverização que a gente vai fazer, com, por exemplo, inseticida, com fungicida ou com herbicida. Lembrando que a gente deve verificar a compatibilidade dos produtos. Mas, assim, pode aproveitar uma pulverização, isso é muito tranquilo, isso já é muito utilizado no Brasil, para também adicionar um produto ali via foliar, que vai funcionar também muito bem, principalmente nessas doses muito baixas. Quais são as principais vantagens, pessoal? A correção de deficiências de forma rápida. Então, assim, em alguns elementos, como o nitrogênio, em meia hora você já tem absorção pela folha, tá? Às vezes, em uma hora você tem absorção pela folha, depende do elemento, do nutriente. Mas, sim, é mais rápido do que via solo. Então, eu posso também complementar quando a absorção via solo é ruim, ou foi aplicado de uma maneira incorreta, um produto que deveria ir no suco, na linha ou na cova, foi aplicado em cobertura, ou foi aplicado de uma maneira inadequada, eu posso também aplicar um produto via foliar, como maneira de contornar esse problema. A distribuição acaba sendo mais uniforme, quando eu faço uma pulverização. E também, a adubação foliar, nós podemos usar doses menores, comparativamente com a adubação via solo, é claro, salvo lá que o adubo foliar, a gente vai fazer de uma maneira muito mais pontual, tá? Também tem desvantagem, vou deixar bastante claro para vocês. Existe a possibilidade de fitotoxidez, principalmente em sais solúveis, né? Ah, vou aplicar algum produto que é sal solúvel, que é muito utilizado na fertilização, pode ser colocado via foliar? Pode. Mas agora, tem que ser em uma dose muito baixa. 0,5% de concentração, a dose baixa. Se eu colocar 2, 3, 4% de diluição, vai dar fito, a planta vai sentir. Então, é melhor não fazer. Se você não sabe direito como fazer, procure orientação do engenheiro agrônomo, né? Ou estude quanto que você pode fazer daquele nutriente para aquela cultura, para não fazer coisa errada aí. Pode ocorrer também incompatibilidade na cauta de mistura. Então, é sempre interessante você verificar todos os produtos que serão colocados ali dentro, qual foliar você vai colocar. Geralmente, quando a gente posiciona um produto foliar quelatizado, né? Eu vou explicar na aula de produtos foliares, o que é um quelato, ele tende a dar menos problema com incompatibilidade. Se for sal solúvel, vai dar mais problema com incompatibilidade. Então, também tem diferença entre produtos. Tem baixo efeito residual, principalmente no caso de nutrientes não móveis. Então, você aplicou agora, depois a planta vai crescer mais. Se o nutriente for não móvel, vai aparecer sintomas de deficiência mais para frente. Alto custo por nutriente. Geralmente, o fertilizante, o adubo foliar, tem o custo mais alto por quilo de nutriente, né? E aí, você deve também avaliar, ver se vale a pena ou não. Sempre eu falo, faça o cálculo de quanto que está te custando o quilo de nitrogênio, o quilo de fósforo, o quilo de potássio. Não é só isso. Eu não estou falando que é só isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que você deve avaliar quanto que você paga. Depois, é claro, você vai fazer avaliação de custo-benefício, levando em consideração outros fatores. Existe um tempo de absorção que não pode chover. Então, eu vou trazer para vocês também, nas outras aulas, tabelinha, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio, micronutrientes. Tem um tempo que não pode chover. Se chover, eu vou perder o efeito daquela minha adubação via foliar. Certo, pessoal? Então, o seguinte, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também, semana que vem, para a nossa próxima aula, aqui da nossa série sobre adubação foliar. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau!